Olá, malta! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Malta, é oficial, é primavera. Vão sentir? É primavera. E então, eu hoje trago um vídeo que eu adoro gravar para vocês e que vocês claramente também gostam muito de ver aqui no canal, que é um vídeo onde eu venho de testar truques desse Instagram, desse TikTok, Pinterest de fora. Eu vou, assim, investigar tudo e vou pôr à prova, aqui, nós os dois, vamos testar isto. Mesmo que começámos com este vídeo, antes da Joana Cobaia aparecer novamente aqui para vocês, vocês já sabem, tem que deixar um like aí embaixo se vocês gostam de ver este tipo de vídeos aqui no canal para saber que tipo de vídeos é que vocês gostam de ver e poder trazer novamente estes conteúdos. Subscrever ao canal e ativar também o sininho das notificações, muito, muito importante. Passar agora o Instagram e seguirem-me por lá e enviem-me também por mensagem privada truques que vocês vão encontrando, porque muitos dos truques que eu venho aqui mostrar foram vocês que enviaram. Vamos então passar para o primeiro truque e, por isso, bora andar para a Joana de Passado. Então, este foi um dos que vocês me enviaram, eu tenho aqui guardado no Instagram, que é uma técnica para nós fazermos caracóis, ou seja, ondularmos o nosso cabelo enquanto secamos o cabelo. E então, qual é que é a coisa estranha deste truque? É que, para ondularmos o nosso cabelo, nós vamos utilizar uma garrafa e um secador. Então, eu não tenho uma garrafa tão fina quanto a senhora está a utilizar no vídeo, porque a dela é uma garrafa das pequenas. Eu não tenho garrafas dessas, porque eu normalmente não compro garrafas desse género. Tenho uma garrafa aqui de sumo, que é uma garrafa um pouco maior e, por isso, não sei se vai resultar tão bem. Eu lavei-a, eu acho que ela está lavada, mas também se não estiver bem lavada, o meu cabelo vai ficar a cheirar a esse tipo, portanto. Vou, então, pegar no meu x-hat, eu sou um bocado perigosa, vou ajetar com isso na mão. Vou cortar, se calhar, a garrafa por aqui. Malta, não façam isto sozinhos em casa, se forem pequenos ou se simplesmente forem muito desastrados como eu. Eu vou arriscar. Já tirei a parte de cima da garrafa e, agora, ela tem um buraquinho para colocar o secador. Foi o melhor que eu consegui. Não está nem de perto nem de longe perfeito. Isto está bem mal, mas é, foi o que deu para fazer. Eu estou a fazer isto com o cabelo molhado e não seco como ela está a fazer, porque, é assim, o meu cabelo seco nunca fica conforme o secador. O meu cabelo é muito complicado de ganhar de algum jeito, portanto, eu acho que a única hipótese que eu tenho é mesmo fazer com ele molhado. Vou pegar, assim, num bocadinho de cabelo e vamos lá a isto. Vou pôr o cabelo assim, todo lá para dentro, como ela faz. Três, dois... Novo pleno. Acho que vou dar uma secadela rápida ao cabelo, mas ainda ao deixar meio que úmido, mas vou tirar, assim, a maior parte de água, senão vou ter que estar muito tempo em cada secção pelo encracolar. Já volto. Acho que está bom. Continua claramente molhado, mas já não está tão molhado. Está a acontecer alguma coisa. Nem sei o que é que eu diga. Há aqui um bocadinho que está claramente encracolado. Vocês estão a ver este caracol. Estou aqui. Agora, o resto ainda não está, assim, em grande espingarda. Eu vou tentar fazer o resto do cabelo e vamos ver, porque eu sinto que ainda não consigo ter uma opinião formada. Parece... Será? É o seguinte, ele não está a fazer, assim, uma onda perfeitinha, mas está, sem dúvida, a dar um jeitinho ao meu cabelo, não é? O meu cabelo está a ficar, assim, com um ligeiro movimento. Vou continuar. Eu acho que é oficial. Eu tentei. Eu já estou aqui há bastante tempo a tentar, portanto, eu acho que posso dizer que este truque não funciona comigo. Não sei se é da garrafa... Ups! Não sei se é da garrafa, assim, muito grande. Provavelmente é. Se calhar, devia ser um bocadinho mais fina. Mas, pronto, com aquilo que eu fiz, não resultou. Se vocês experimentarem em casa, ou se já tiverem experimentado em vezes anteriores, deixem aí nos comentários, que eu estou curiosa para saber se isto resulta com alguém ou não. Vamos passar para o segundo truque. E, malta, medo. É a única coisa que eu tenho a dizer. Então, esta menina pega num ovo, mete-o na cara, mete papel higiênico em cima do ovo, deixa secar até ficar, tipo, uma pasta e faz várias camadas com o papel e depois, supostamente, isto ajuda a arrancar os pontos negros. Vocês estão a sentir a minha cara de suspeita? Eu não estou a ver isto a funcionar. Como é que isto vai ter força o suficiente para arrancar os meus pontos negros? E outra coisa, aquilo que ela mostra não são propriamente os pontos negros dela, não é? Porque ele está extremamente exagerado por causa da base que ela tem. Eu tenho aqui uma taça e tenho, adivinha o quê? Um ovo que eu vou pôr na minha cara, junto com papel higiênico. Agora que eu reparei bem, ela não usa a gema, ela só usa a clara. Portanto, ela só usa a clara da parte do ovo e eu vou tentar não fazer asneira para ver se consigo sacar só a clara. Entendam só onde é que eu guardei a gema do ovo, no sítio da Beauty Blender. Tenho aqui um pincel, está aqui a gema do ovo, agora vou espalhar aqui na zona do nariz. Eu vou pôr simplesmente aqui em cima. Vou fazer agora a terceira camada. Não sei se vocês viam o Arte de Ataque quando eram pequeninos, mas eu via e o senhor no Arte de Ataque fazia imenso isto. Não com ovo, mas fazia tipo com cola branca e papel higiênico e construía imensas coisas. Eu estou-me a sentir no Arte de Ataque. Acho que isto já está seco. Aqui em cima, entretanto, começou-se a descolar, não estou a entender, mas acho que já dá para arrancar. Como é o arcoado? Uau, não saiu absolutamente nada. Vamos ao último, não é? A última esperança. Uau, isto correu tudo menos bem, não é? Portanto, eu fiquei cheio de papel e os meus pontos negros continuam aqui. Eu acho que é óbvio que isto não correu bem, malta. Não deu. Os meus pontos negros continuam aqui. Aquilo é claramente publicidade enganosa. Eu devia tê-la reparado, porque como ela estava com a base, aqueles pontos negros não eram bem pontos negros. E eu nunca vi o ponto negro lá no papel. Eu não vi. Eu não sei se vocês viram, mas eu não vi. Eu não vi isso aparecer. Portanto, ela deu uma tanga e eu fui atrás e repeti. Não sei se por acaso isto resultou com alguém. Eu sinto que isto não tem força suficiente para arrancar os pontos negros. Mas se por acaso resultou com alguém aí desse lado, deixem aí nos comentários. Mas para mim, não é thumbs up, de certeza. Para o próximo, vamos precisar de um lápis de cor. Aliás, podem usar vários. Podem utilizar aqueles que vocês quiserem. Então, no truque, elas utilizam um lápis de cor. Metem um copinho d'água no micro-ondas durante um tempo, não é para a água ficar quentinha. E depois molham o bico, deixam lá assim o lápis um pouquinho. E usam o lápis como se fosse um eyeliner. Eu não sei se um lápis é seguro de ser utilizado tão perto do olho, mas nós vamos descobrir. Porque as venda que vai, eu estava aqui para descobrir. Estes lápis que eu tenho, eu não vou utilizar com água quente. Porque os meus lápis são daqueles da Caranacho que são para a aguarela, que eram os que eu utilizava. Portanto, estes lápis não necessitam de água quente. Basta eu simplesmente molhar o bico, que ele já vai ficar meio que aguado e já vai dar para arriscar. Então, vou-vos mostrar. Estão a perceber? Eu vou fazer isto no meu olho. Vai correr bem, isto vai correr bem, isto vai correr bem. Vou fazer aqui um eyeliner. Estão a ver, porquê que eu ando para aqui a comprar canetas de eyeliner? Eu posso ter a cor que eu quero. Basta ir ao lápis. Pronto, está a coisa mais direitinha. Ok, vocês viram isto a acontecer, certo? Agora tenho um duplo eyeliner. Vocês vão entender, é só para dar. Não está propriamente bonito, mas... Mas, assim, está pior. Não, vou experimentar agora neste. Está torto, está sim senhora, mas não é isso que nós estamos aqui a ver, não é? Nós só estávamos a ver se o lápis riscava ou não. O resto é a falta de jeito da minha pessoa. Portanto, eu vou dar este truque assim, um thumbs up, não é? Está, está feito. Oh, não está mal. Acho que dá perfeitamente para desenrascar. E com um bocadinho de prática, se calhar eu consigo aprender a controlar melhor quanto tempo é que o pincel tem que estar na água. E depois a controlar mesmo melhor o risco. Levo um thumbs up. Vamos passar para o próximo? Vamos passar para o próximo truque. E vocês sabem que eu adoro testar truques que estão relacionados com sardas. Portanto, nós vamos testar dois. Dois, que é para ver se há algum resultado. Eu vou para este primeiro, utilizar umas cova-dentes, outra vez. Já é a segunda vez que eu utilizo umas cova-dentes num truque. Eu vou utilizar umas cova-dentes. Vou utilizar pó para as sobrancelhas e spray fixador. A pessoa que eu vi a fazer este truque foi a Sophie Das Nels, que eu sou bastante fã dela, não é? Já toda a gente sabe. E eu vi que ela testou este truque lá no canal do YouTube dela. Portanto, ela pegou assim numa sombrinha que é da cor da sobrancelha, mais ou menos, eu acho. E vou agora assassinar a minha sombra e criar aqui um pó. Está lá dentro, pó criado. E depois é mandar assim uma borrifadela de spray fixador aqui para dentro. Tenho aqui a pasta. E a Sophie fez até com o pincel da maquilhagem, mas eu já a vi tanto a fazerem com o pincel, tanto como a escova-dentes. Eu acho que vou tentar com a escova-dentes, porque não sei porque acho que na minha cabeça vai ser mais fácil com a escova-dentes. Posso estar enganada, mas eu acho que se calhar é mais fácil. Vou experimentar. Já tenho aqui o produto na minha escova-dentes e agora vou-vos aproximar. Isto vai correr bem, isto vai correr bem, isto tem tudo para correr bem. Parecem-me sardas, não? Calma, vou pôr mais líquido. Mal aspecto. Bora lá. E agora vou com o Beauty Blender tentar disfarçar a precaria que eu fiz. Para ver se isto fica... Ai meu Deus, a minha Beauty Blender vai ficar castanha. Para outro truque, elas utilizam tipo uma escova de cabelo. Eu peguei esta que é mais pequenina e pintam e depois fazem. E eu acho que não vai ficar muito natural, porque as sardas vão ficar todas com a mesma distância. Eu não sei, eu acho que não vai correr assim muito bem. Mas eu vou utilizar o mesmo produto. Vou tentar pintar aqui com a minha escova-dentes. Vou tentar pintar. 3, 2, 1, bora. Ah! Ok, calma, calma. Eu vou com o Beauty Blender. Sabe uma coisa? Acabei de perceber que eu adorei a da escova-dentes. Acho que a da escova-dentes está super natural, porque uma pessoa agora olha para esta. Portanto, o que é que eu vou dizer? Este truque aqui da escova, da escova de cabelo, bem, porque aqueles dois utilizaram uma escova. A escova de cabelo não está propriamente aprovada. Para mim, eu acho que vou dar mesmo um passo. Não resultou muito bem. Mesmo que eu fizesse mais levemente, eu acho que o problema é que fica tudo com a mesma distância. Agora, deste lado, acabou até por ficar mais natural. Eu é que tenho que aprender a controlar melhor, não é? Mas se eu colocar aqui mais para cima, eu acho que é uma questão de prática. E eu ia conseguir controlar muito melhor isto e ia correr muito melhor na próxima. Portanto, este vai levar um thumbs up e este não vai levar thumbs up. Não merece, não suportou muito bem. Bem, vamos passar para o próximo truque. Como vocês estão a ver, é um dia diferente, porque eu tinha que esperar que o Luís estivesse aqui para me poder ajudar. Porque neste truque, eu vou precisar de umas duas mãos extra. Tu ainda não viste ao certo o que é que vamos fazer? Não. Este truque consiste em apanhar o cabelo, supostamente, de uma forma mais fácil. Eu aproveitei para deixar o meu cabelo ficar assim, estão a ver, no limite. Eu tenho que ir lavar a seguir este vídeo, porque eu tive assim um pressentimento que eu depois disto ia querer lavá-lo. Porque, para este truque, nós precisamos de um puxinho e de um aspirador. Eu não sei se vocês estão a sentir, mas eu estou a sentir que isto vai correr mal. Portanto, aquilo que o senhor faz no truque é, ele pega no elástico do cabelo, puxinho aqui, e quando o cabelo estiver todo lá dentro, sacas o puxinho para o cabelo. Ai, cruzes, o meu cabelo vai ficar nojento, porque vai entrar aqui dentro, no meio do pó, no meio dos pelos da fio e no meio de tudo. O que é que é que eu não fico preso? Achas? Eu tenho o cabelo curto. Achas que vai ficar preso? Achas que existe essa possibilidade? Não. Já estou em pé de ventilar. Ai, meu Deus. Espera. É que isto não está a resultar. Amor, vai. Pronto. Quase. Espera. Malta, eu acho que é óbvio que este truque leva um thumbs up. Sim. Resultou. É assim, pode não ficar a coisa mais perfeitinha do mundo, mas o meu cabelo está preso e isso é o que me interessa. Portanto, um thumbs up e experimentem em casa. Não sei se isto é bom para o nosso cabelo, mas também não há de fazer muito mal, há de só ficar um bocado sujo e com um bocado de sorte até, tipo, aspira o cabelo que já está solto. Possivelmente. Bem, malta, já viram os truques todos. Eu acho que este vídeo teve, assim, muitos fails, não é? Às vezes isto acontece, quando uma pessoa está a testar truques tem que ter consciência que nem sempre corre bem, aliás, 90% das vezes não corre bem. Há deles que uma pessoa olha e pensa, meu Deus, isto é má ideia, como colocar o meu cabelo dentro de um aspirador, pôr ovo na minha cara, mas depois nós pensamos, não, pode resultar, porque naqueles vídeos resulta. Mas pronto, eu espero que vocês tenham gostado de ter aqui novamente a Joana Cobaia com vocês. Se vocês gostam deste tipo de vídeos, deixem o vosso like aí embaixo, deixem também sugestões de truques aí embaixo, mandem-me também para o Instagram. Não se esqueçam de subscrever ao canal e ativar também o sininho das notificações, seguirem-me também lá no Instagram e passem também pelo People e sigam-me por lá. O meu utilizador também é Joana Gentil, tal como aqui no YouTube, no Instagram, é Joana Gentil em todo lado. E agora sim, eu vou me descer de vocês, espero que vocês tenham gostado e nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos, malta, mantenham-se em casa.